Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Comprar nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente E ajuda também comprando nossos parceiros Cupom de desconto da Suncode, com o nosso óculos que a gente usa já há mais de um ano E da OnMe, o fone show de bola que a gente tá usando, beleza? Bom vídeo! Fala corredores, tudo bem? Seguindo a nossa série com o Fala Professor Hoje um vídeo com um tema que é um dos mais procurados hoje em dia Quando você começa a correr e tá ali fazendo a primeira prova Ou os seus primeiros treinos, conversa com o técnico que começa a correr É o primeiro marco que a gente tem ali É o quê? Correr os primeiros 5K abaixo de 30 minutos 30 minutos Como fazer, Vinho? Então, na verdade a gente pode dividir em dois grupos, né? O primeiro grupo é aquele grupo iniciante Que tá começando a correr agora Que é o caso do vídeo anterior Se você não assistiu, tá começando a correr agora Dá uma pausa aqui, assiste o vídeo anterior Se você não é dois grupos, vamos lá Então, a primeira prova Eu acho que o atleta não tem que focar muito em tempo Faz a primeira prova Vê se você já tá bem pra correr os 5km o tempo todo correndo Porque às vezes se você tá fazendo a primeira prova E tá com o volume baixo ainda Vai ser necessário ali dar umas pausazinhas Aproveita o ponto de hidratação pra dar uma caminhada Dá uma andada Afinal, o seu foco é esse aqui, ó Você não tá pensando em tempo Primeira prova, isso aqui é a medalha Quer tirar uma foto bacana Quer se superar Então, esse cara aí não é o nosso foco Não é o foco Então, esse cara vai fazer a primeira prova Vê o tempo que ele vai fazer É como ele se sentiu E a dica é que ele faça mais algumas provinhas de 5km Pra começar a pegar ritmo também E sentir como é que é Vê como é que é Até porque você treina 5km é uma coisa Você vai fazer prova é outra Chegar lá tem muita gente Quando dá o toque da largada, meus amigos Você arrepia Na hora que larga, não tem esse negócio de Ah, vou devagarzinho Você vai Quando você vê já foi Erros comuns A prova às vezes tá muito cheia Você às vezes treinou pra correr pra 30 minutos Que seria o peso de 6 Mas quando dá a largada Você tá guardando a neola em cima E você sai muito forte Quando você olha no relógio Tá com 4h30 E aí, isso aí tudo interfere Pode quebrar às vezes no segundo quilômetro Porque saiu muito forte Tem muita gente Você tem que desviar das pessoas E aí, chega no final Falta um pouquinho Então, a dica pra quem tá fazendo as primeiras provas Se você consegue fazer uma, duas, três provas Fica mais fácil você planejar E chegar lá nos 30 minutos Nos 5 Agora Você não é o iniciante mais Você já fez algumas provas Tá treinando pra isso E que é o seu primeiro objetivo Que é Força 5K Abaixo de 30 minutos Pra quem já tá correndo E já tá aí com Com o ritmo um pouco melhor Já tá mais condicionado O interessante Pra baixar tempo Tem duas coisas que ele pode pegar Primeiro Melhorar a técnica Você melhora a técnica Muitas vezes você não precisa ganhar nem condicionamento Você vai melhorar A mecânica de movimento Vai correr mais rápido Vai economizar Vai gastar menos energia Então Parte técnica É fundamental Uma outra coisa Variar os treinos Se você é aquele cara que Já corre 5km E fala assim Cara, eu corro Mas eu não consigo baixar o meu tempo Eu tô ali Estagnado Já corro 5 Faço de tudo pra tentar baixar E não consigo Às vezes Você tá fazendo só treino contínuo Ou só correndo forte Tá faltando alguma coisa Tá faltando alguma coisa Então se você consegue Colocar a variação de treino E aí esse cara já tem que estar treinando Pelo menos 3 vezes na semana De 3 a 4 vezes Seria legal E aí o ideal É que essa variação Durante a semana Você tenha Um treino um pouquinho mais longo Um treino levinho Que vai incluir educativo Um treino Mais forte Que aí vai ser um partileque Um intervalado Subida E um treino de força Que aí pode ser subida Pode ser areia É lógico Que tudo vai depender Da quantidade de vezes Na semana que o refleta vai correr Esse longo no 5K É mais que 5K? Ele consegue passar um pouquinho Se ele já corre 5km Por exemplo A gente consegue tentar melhorar um pouquinho O condicionamento dele Então faz um pouquinho a mais 6 a 8km Fica legal Para os 5km Já é um longo Afinal é muito mais Do que a distância que ele tá proposta Sim Tá fazendo quase o dobro da distância E aí ao final da semana Tá batendo aí 40km 35km Dependendo Na verdade Para os 5km Menos Mas Se você conseguir fazer ali Pelo menos Uns 25km Na semana 25 a 27 Chegar a 30 Já fica ótimo Mas vamos pensar Num cara que tá com um volume Um pouco menor Se ele estiver correndo ali Pelo menos 25km Já fica legal Já fica menos difícil De conseguir o objetivo Menos difícil E aí escolha uma prova De repente plana Com menos sol E aí Qual é o resultado desse objetivo Quando vê Já ficou fácil Tá correndo mais do que Muito mais baixo Do que 30 minutos Beleza? Gostou do vídeo? Compartilha com um amigo Com a amiga corredora Que tá buscando essa marca O Vini vai aparecer aqui mais vezes Continuando essa série De vídeos de dicas E aí quem sabe Não ajudar o amigo Ou a amiga corredora A atingir a marca E fazer o seu melhor tempo Tá certo? Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Vou deixar dois vídeos no final Que agora Pra você poder continuar assistindo Aqui no canal E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto